Aula número 114, da pontuação, segunda parte. Ouça esse soneto de Olavo Bilac, última página. Primavera, um sorriso aberto em tudo, os ramos numa palpitação de flores e ninhos, doirava o sol de outubro, a areia dos caminhos. Lembras-te, rosa, e ao sol de outubro nos amamos. Verão. Lembras-te, dulce, a beira-mar, sozinhos, tentou-nos o pecado, olhaste-me e pecamos, e o outubro desfolhava os roseirais vizinhos. Ó, Laura, a primeira vez em que nos abraçamos. Veio o inverno. Porém, sentada em meus joelhos, nua, presos aos meus os teus lábios vermelhos, lembras-te, branca, ardia a tua carne em flor. Carne, que queres mais? Coração, que mais queres? Passam as estações e passam as mulheres e eu tenho amado tanto e não conheço o amor. Nós estamos estudando a pontuação. A aula passada vimos a vírgula e nesta outra vamos concluir, então, a pontuação. Falaremos do ponto e vírgula, ponto final, dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, reticências, aspas, parênteses, travessão. O problema da pontuação tem variado no tempo. Quando você toma de uma gramática histórica, você percebe as variações que a gramática nos informa sobre pontuação. Pontuação num texto de Camões é uma coisa. Já num texto romântico de Gonçalves Dias, José de Alencar, e principalmente José de Alencar, já é coisa diferente. Não é aquele rigor, aquela obsessão pela pontuação. Depois dos românticos que iniciam a liberdade, os modernos, e antes dos modernos, mesmo Machado de Assis é um rebelde em apontuação, dizem que Machado de Assis só apontuou corretamente até Iaia Garcia, ou seja, até o livro romântico. Nos livros realistas, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brascubas, ele faz uma pontuação mais livre, mais aberta. E os modernos corromperam mais ainda o rigor da pontuação. A pontuação é um problema de arte, de bom senso, de equilíbrio. A aula passada, a 113, vimos a vírgula. Há uma aula inteira sobre a vírgula. Me parece que a vírgula é a maior dificuldade que existe para o aluno. Ele pode voltar à aula 113 e ver, numa aula inteira de 40 minutos, o ensino sobre o uso correto da vírgula. Hoje, falaremos sobre outras pontuações, outros sinais de pontuação. Eu vou colocar o poema que eu declamei, aqui é o meu vídeo, ao lado, e vamos ver a pontuação que o autor fez. Vamos verificar a pontuação. Leia o poema. Primavera. Ponto final. O autor foi sábio. Não precisa dizer, estamos na primavera. É a primavera. Foi a primavera ou era a primavera. Primavera. Ponto final. Bonito texto. Um sorriso aberto em tudo. Ponto final. Então, qual é a função do ponto final? Você decide. Ele encerra uma frase, uma oração, um período simples, um período composto, uma oração longa ou uma oração curta, um período composto longo, com 10, 15, 20 orações, ou um período composto com 3 ou 4 orações. Você decide. O autor decidiu aqui. Primavera. Ponto final. Depois uma oração. Um sorriso aberto em tudo. Ponto final. Os ramos numa palpitação de flores e de ninhos. Ponto final. Você está percebendo que ele está trabalhando com elipse. Ele não está colocando palavras facilmente subentendidas. Ao invés de estamos na primavera, existe um sorriso aberto em tudo. Os ramos, uma palpitação de flores e de ninhos. Existe. Ou existem as flores. Perdão. Os ramos. Ele está praticando uma elipse. Mas, enfim. Ele usou o ponto final para encerrar uma palavra, uma oração, em que achou suficiente para dar um sentido completo. Primavera. Ponto final. É a primavera. Doirava o sol de outubro a areia dos caminhos. Lembras-te, rosa. Colocou lembras-te, rosa, entre parênteses. Esse entre parênteses já é como se não fosse mais a sequência do que está falando. O entre parênteses, como diz entre parênteses, fica do lado. Foi uma introdução feita. Colocou entre parênteses. Lembras-te, rosa, como se rosa estivesse ao lado, como se a oração fosse essa. Ouça. Doirava o sol de outubro, a areia dos caminhos, e o sol de outubro nos amamos. Ponto final. Mas houve aí um entre parênteses, uma oração estranha, que ele foi obrigado a colocar entre parênteses. Se ele colocasse entre vírgula, tudo bem. Mas entre parênteses, é mais forte o sentido de dizer que é um texto alheio, fora do que ele está dizendo. Verão. Ponto final. Já entendi. Ou foi o verão ou era verão. Lembras-te, Dulce, entre parênteses, e olha o ponto de interrogação nas orações interrogativas. Se você me seguiu a aula 113, esse sozinho é um adjunto adverbial deslocado. A posição do adjunto adverbial é no final da frase. Todos nós assistimos à ópera no teatro municipal. Não precisa de vírgula nenhuma. Agora, no teatro municipal, vírgula, todos nós assistimos à ópera. Ele está deslocado. Nós assistimos, vírgula, no teatro municipal, vírgula, à ópera. A adjunta adverbial deslocado merece a vírgula. Então, verão, lembras-te, Dulce, ponto de interrogação, entre parênteses, à beira-mar, sozinhos, tentou-nos, tentou-nos o pecado. Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. É como se fosse uma boca aberta para ser preenchido com alguma coisa. Os dois pontos vai anunciar, ou seja, olhaste-me e pecamos, é o pecado. Ou seja, como dissesse, tentou-nos o pecado. sabe quais foram esses pecados? Olhaste-me e pecamos. Esses dois pontos anuncia o que se vai dizer. Uma frase simples. fui à feira e comprei dois pontos. Laranjas, maçãs, pera. Eu coloquei uns dois pontos que preenchem aquilo que eu comprei. Se não colocar os dois pontos, ninguém vai morrer por causa disso. Pode colocar uma vírgula. Nada impediria uma vírgula. Tentou-nos pecado, vírgula, olhaste-me e pecamos. Essa é a posição dos dois pontos. Observe as reticências. As reticências ou interrompe o sentido ou quer dizer que há mais coisas que não estão no texto. Se eu volto ao exemplo simples, fui ao supermercado e comprei laranjas, maçãs, peras e reticências, está dizendo que há mais compras. A reticência está me dizendo que há mais compras que eu não estou mencionando. E aqui no texto, tentou-nos o pecado, dois pontos, olhaste-me reticências para não dizer o que segue. Fechou e pecamos. Ponto e vírgula. o ponto e vírgula dá uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Você que decide. O autor que decide. Ele poderia colocar um ponto final, não quis, porque o que segue vai complementar ainda o que ele vai falar. Mas ele poderia colocar uma vírgula, a pausa seria insuficiente, segundo o autor. e também cabe ao você, aluno, leitor, ouvinte, decidir sobre isso. O ponto e vírgula ele dá uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então vamos. e o outono desfolhava os roserais vizinhos, vírgula, ó Laura, vírgula, a vez primeira em que nos abraçamos. Ó Laura, entre vírgula. Por quê? Porque o vocativo sempre entre vírgula aula passada. O vocativo e o aposto sempre vírgula. O exemplo que eu dei do aposto foi sete anos e pastor Jacó, se via Labão, vírgula, pai de Raquel, vírgula, Serrana Bela, vírgula. O aposto e o vocativo, ó Mar, quanto de teu sal são lágrimas em Portugal? Ó Mar, vírgula, quanto de teu sal são lágrimas em Portugal? Fernando Pessoa. Então, ó Laura, a vez primeira em que nos abraçamos, reticências. Se fosse ponto final, o autor quer dizer que encerrou a história com abraçamos. Nós nos abraçamos, reticências. Há mais coisas que ele não quis falar. Esse, essa é a posição das reticências. O exemplo mais feliz que eu dei aqui foi o simples. Fui ao supermercado, ao supermercado e comprei uma sampera, houve as reticências. E aqui ele diz, ó Laura, a primeira vez em que nos abraçamos, reticências. Há mais coisas. O ponto final, se lê pequeno aí, se lê menor, a reticência, dá para subentender outras coisas que adivieram depois de abraçar. Veio o inverno, ponto final. É evidente, está correto, veio o inverno, ponto final, ele quis encerrar o período. Porém, sentado em meus joelhos, vírgula, nua, vírgula, preso aos meus os teus lábios vermelhos, lembras-te, branca, ardia a tua carne em flor. Não é difícil perceber o seguinte, olha, porém, ele vai ligar a oração lá embaixo, porém, ardia a tua carne em flor e reticências. Há mais coisas. ele quer dar uma continuidade ao texto. E esse, porém, seria unido a ardia tua carne em flor. O que que fez? Sentado em meus joelhos, nua, preso aos meus os teus lábios vermelhos. Interrompeu a oração. Está deslocado. Está deslocado. A ordem direta seria, porém, ardia tua carne em flor, sentado em meus joelhos, nua, preso aos meus olhos, etc. Essa é a função da vírgula. Sentado em meus joelhos, vírgula, nua, vírgula, preso aos meus os teus lábios vermelhos, todas expressões com a mesma função sintática e todos deslocados. Lembra-se, Branca, entre parênteses, entre parênteses, ela está fora do texto. Não é isso que ele está dizendo, é como se fosse uma mulher ao lado que ele está conversando com ela. Lembra-se de Branca, entre parênteses, e ponto de interrogação. E por último, o último terceto, vamos lá ver o último terceto. Carne, o que queres mais? Carne é um vocativo. E o ponto de interrogação. Coração, o que mais queres? É o vocativo, olha o coração. O que mais queres? Ponto de interrogação. passam as estações e passam as mulheres e reticências. Passam as estações e passam as mulheres e reticências. E tudo mais passa com o tempo. E eu tenho amado tanto, uma exclamação, um ponto de exclamação, e não conheço o amor. Ponto de exclamação. E se já que é exclamação, e não conheço o amor. A reticência sabendo fazer é um processo de arte espetacular. é um processo artístico espetacular. Nesse verso de Olavo Bilac, ó Laura, vírgula, a vez primeira em que nos abraçamos e reticências. É evidente que ele quis falar outras coisas mais, além de abraçamos. Vocês já leram Memórias Póstumas e Brascubas. Capítulo 55. O velho diálogo de Adão e Eva. O capítulo inteiro é escrito em reticências. Brascubas, reticências. Virgília, reticências. Brascubas, mais reticências. Virgília, reticências com ponto de exclamação. Brascubas, muitas reticências. Virgília, outro ponto de interrogação. Brascubas, reticências. Imagino que você bem entender. Esse é o Machado de Assis. O capítulo inteiro não está escrito nada, só reticências. Porque é o velho diálogo de Adão e Eva. Esse é o velho diálogo. Não precisa de palavras. Estamos falando da pontuação. Sinais de pontuação. A vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, reticências, aspas, parênteses, travessão. Eu lendo esse poema de Luiz Otávio, dá para explicar nele outros sinais de pontuação que não apareceram no primeiro texto. Vamos ouvir o soneto de Luiz Otávio. não sei porquê, ó minha abá, senti muitas saudades de você agora. Parece até que sua voz ouvi. Um homenzinho, meu senhor, não chora. Na rua, quando às vezes eu caía, ou se brigava então com meu vizinho, você sempre bondosa repetia um homem nunca chora, senhorzinho. E como o velho abá, o tempo passa, senhorzinho cresceu, já se formou, já sabe o que é ventura e o que é desgraça, até amar, o senhorzinho amou. Já sei porque lembrei dos seus conselhos amo, calei, foi meu amor embora, os meus olhos estão muito vermelhos e o homenzinho, velho abá, não chorou. vamos ver o texto. Não sei por que homem abá, a empregada doméstica ou até a babá que cuida do menino, sabemos lá se ba é o nome, uma forma sincopada do nome, um apelido, ou é a babá. Não sei por que homem abá. Olha, percebe que esse porquê é um porquê separado, não sei a razão pela qual, não é causa. Eu não sei geografia porque não estudei, isso é causa. Agora, eu não sei por que não pude estudar, eu não sei a razão pela qual, por que separado. não sei por que homem abá entre vírgula, porque o vocativo está sempre entre vírgula. Senti muitas saudades de você agora. E o autor resolveu encerrar com ponto final o período. Parece até que sua voz ouvi dois pontos. Por que dois pontos? Porque vai seguir uma explicação. Dois pontos é uma boca aberta a ser preenchida. Vai ser preenchido o que ele ouviu. Dois pontos. É o que segue. E agora, travessão. O travessão no diálogo aparece para o discurso direto. Professor abriu a porta da classe e disse dois pontos na outra linha. Travessão. Hoje é dia de prova. É a fala dele. Então, observa. Parece até que sua voz ouvi. Dois pontos. É o que vai seguir. Um homenzinho, meu senhor, não chora. Meu senhor, entre vírgula, porque é vocativo. Na rua, quando às vezes eu caía, vírgula, ou se brigava, então, com meu vizinho, vírgula, você sempre bondosa repetia, um homem nunca chora, senhorzinho. Observa que lá em cima, na primeira estrofe, chamou o garoto de homenzinho e agora está chamando o garoto de homem. Ele cresceu. Lá em cima, é coisa simples da vida de uma criança. Embaixo é briga, briga com o vizinho, briga com o colega. Então, já é homem. Mas vamos lá ver. Na rua, vírgula, quando às vezes eu caía, ou se brigava, então, com meu vizinho, vírgula, ou se na rua está deslocado, é de junta de verbial de lugar deslocado, tem que estar entre vírgula, precisa estar entre vírgula. Na rua, você sempre bondosa repetia, sempre bondosa entre vírgula porque está deslocado, porque a oração é esta, olha, você repetia na rua sempre bondosa. Esse deslocamento eu fiz outra vez a vírgula. Dois pontos, repetia dois pontos. O que está escrito na frente é a palavra ou a expressão que ela repetia. Dois pontos, travessão, porque agora é a fala não do poeta, mas da Bá, um homem nunca chora, vírgula, senhorzinho, que é o vocativo entre vírgula e um ponto de exclamação. Então, a frase deve ser lida um homem nunca chora, senhorzinho, exclamativo. Primeiro, terceiro. e como vírgula, velha Bá, o tempo passa. Velha Bá, vocativa entre vírgulas. O tempo passa. Reticências. O que ele quis falar com isso? O tempo passa, reticências. Lembra que Machado Assis quis dizer muita coisa, mas aqui é pouca coisa. e como velha Bá, o tempo passa e outras coisas passam e mais coisas passam, tudo passa, tudo passa, exclamação. Senhorzinho, cresceu, reticências, cresceu, reticências. Ficou maior, foi estudar, mais responsabilidade, o senhorzinho, já se formou, reticências, já há mais coisas pela frente, já se formou, está trabalhando, já sabe o que é aventura e o que é desgraça. Dois pontos. Por que os dois pontos? Porque ele vai falar o que é aventura e a desgraça, até amar o senhorzinho, amou, exclamação e reticências. já sei porque lembrei dos seus conselhos. Se ele colocou porque junto, separado na primeira frase, devia colocar aqui também separado, mas não colocou. Já sei a razão pela qual lembrei dos seus conselhos. Ponto final. Amo reticências a mais coisas além do amor. Calei reticências a mais coisas depois de ter calado. Foi meu amor embora, reticências, outras coisas aconteceram. Os meus olhos estão muito vermelhos, reticências e exclamação e na outra linha e um homenzinho velho abavocativo entre vírgula não chora, reticência e outras coisas mais. Nós aprendemos nessas aulas o uso adequado da vírgula, do ponto e vírgula, do ponto final, dois pontos, ponto interrogação, ponto exclamação, reticências a suas parentes de travessão. Eu não posso dizer como no passado lá nos clássicos se dizia que há erro de vírgula, há erro de pontuação. O escritor não cometendo um absurdo de separar coisas que estão intimamente juntas, por exemplo, Deus criou vírgula os homens, não cometendo esses absurdos, ele faz do texto a beleza que ele bem entende. Veja que o texto foi livro, o autor poderia ter usado não da reticência, mas do ponto final, não do ponto e vírgula, mas do ponto final, ou meramente da vírgula. É meramente uma forma de arte, é elaboração de um texto, trabalhando com a pontuação. Não podemos falar de erro de apontuação, se não eu pego José de Alencar e vou apresentar vários erros de pontuação, tendo como base os clássicos, Camões, Herculano, Castilho, muitos erros em português, Machado de Assis cometeria, mas ele foi livre para dar a interpretação que ele quis à pontuação, sem cometer absurdos. O absurdo é separar coisas que não podem ser separadas. A gramática pode ser histórica quando ela conta a história da língua portuguesa, desde o trovadorismo, passando pelo Renascimento, pelo Barroco, pelo Arcadismo, pelo Romantismo, pelo Simbolismo, pelo Parnasianismo, no Realismo, Moderno. Isso a gramática normativa faz. A gramática descritiva, ela descreve a língua que se fala. É evidente que a língua que estamos falando hoje não é a mesma do tempo do Renascimento ou o tempo do Barroco. A língua vai se alterando, mas a gramática é um retrato da língua que se falou e que se pode falar. Se o povo altera o comportamento linguístico, a gramática registra essa alteração. Mas a gramática só registra a alteração depois que o povo consagrou a alteração. Então, estudar a gramática é importante para quem quer escrever, para quem quer responder às perguntas de vestibular, às perguntas de concursos públicos, onde existe português, existe o conhecimento da gramática. Além do mais, entender um texto, quem entende bem gramática entende melhor um texto. As coisas são recíprocas, as coisas são biunívocas. O entendimento de gramática é entendimento, ajuda o entendimento de um texto. Inscrevam-se no meu canal do YouTube. Vamos explicar a gramática da língua portuguesa sempre em consonância, em conserto com a literatura, com os textos mais belos escritos pelos nossos grandes artistas. Veja como não estou mentindo, veja o texto de Jorge de Lima para desfecho dessa aula. paixão e arte. Ter arte é ter paixão. Não há paixão sem verso. O verso é a arte do verbo, o ritmo do som. Existe em toda parte o léu da vida, as perso e a música o modula em gradações de tom. Blasfemador ardente, amoroso ou perverso, quando a paixão o gera, é marília ou manon. Mas é sempre a paixão que o faz vibrar o diverso. Se o inspira o ódio, é mal. Se o gera o amor, é bom. diz a história sagrada e a tradição nos fala do amor inocente, o mais alto destino, a paixão de Jesus e o perdão de Madala. Homem, faz do verso o teu culto pagão e canta a dor e talha o Alexandrino a quem te acostumou a ter arte e paixão. A minha pátria é língua portuguesa.